Mulher Bonita e Gostosa Já andei no Mato Grosso, fui a Santa Catarina Entrei no Ceará, passei no estado de Minas Tenho tudo no Goiás e no Distrito Federal Mas a que eu tenho lá em casa nunca vi nada igual Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mulher Bonita e Gostosa Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Moraima, Acre, São Paulo Rio de Janeiro, Paraná Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Pará Rotei por todo o país de estado em estado Mas só a Mato Grosso Mas só a Mato Grossoense me deixou amada Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Moraima, Acre, São Paulo Rio de Janeiro, Paraná Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Pará Rotei por todo o país de estado em estado Mas só a Mato Grossoense me deixou apaixonada Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mulher Bonita e Gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Não mais, parabéns